Sérgio Bacégio começou a visita em Pato Branco na sexta-feira com a coletiva Imprensa, para depois visitar projetos dos clubes. Primeiro no Hospital São Lucas, no Projeto Global Banco de Leite, e também a Paz Ilda Arnes. São iniciativas do Rotary Clube de Pato Branco Amizade. Na Escola do Caique, no bairro Planalto, o dirigente conheceu o projeto de brinquedoteca do Rotary Clube Pato Branco Araucária. A Policlínica Pato Branco também recebeu a visita do governador para conhecer o projeto de subsídio global dos clubes Pato Branco Guarani e Amizade. A sala de fisioterapia do Gama foi uma ação do Rotary Clube de Pato Branco Sul. No remanso da Pedreira, o projeto de energia fotovoltaica e outras iniciativas, ações dos clubes Pato Branco Sul e Pato Branco Vila Nova. No Centro Regional de Especialidades, o Conimes, tem o projeto para atender as crianças, que é do Rotary Clube Pato Branco Alvorecer. E para encerrar as visitas, o governador participou do jantar festivo na Fundação Rotária de Pato Branco com público reduzido. Entre as ações, a admissão de novos integrantes nos diversos clubes. Ao todo, 24 novos rotarianos em Pato Branco. Paula Renata fez a leitura do compromisso. Ao incorporar-me ao Rotary e ao aceitar o seu objetivo e estatuto, comprometo-me solenemente, ante minha consciência e meus novos companheiros, em adotar o ideal de servir na família, na comunidade e na minha ocupação profissional. Depois, os presidentes de cada clube colocaram os incentivos dos novos sócios. Também houve o reconhecimento de empresas e colaboradores do Rotary com a medalha Paul Harris. E ainda um momento histórico. O auditório da FURP foi reinaugurado com o nome do rotariano ilustre Carlos Almeida em memória. Foi representado pela esposa Delícia e o filho André. Foi uma iniciativa do rotariano Luciano Pedrali. Falar sobre Carlos Antônio de Almeida Ferreira é o mesmo que falar de Rotary. Carlos Almeida foi um homem honrado, visionário, muito mais propenso à ação do que às palavras. Jonas Pedro, do Rotary Avorecer, falou em nome de todos os presidentes. É na maior dificuldade que se consegue a maior vitória. Devemos deixar de lado todas as justificativas, todas as desculpas. É hora de mostrar que somos diferentes, de mostrar do que realmente é feito um rotariano. E ao final, a palavra do governador. Eu aprendi agora nos treinamentos e os nossos presidentes, queridos agentes da transformação, também aprenderam o que é ser importante. Depois de 60 anos eu fui aprender o que é ser importante. E aqui em Pato Branco, mais ainda se efetivou isso. Ser importante é quando eu consigo importar as pessoas para dentro de mim. E ser importado para dentro delas.